E hoje nós vamos falar da rainha das peruas brasileiras, aí tem gente que vai falar assim comigo Não, Gustavo, tem belina, tem variante, ó Não que eu não goste das outras peruas, tá? Eu gosto sim Mas caravan é caravan, né pessoal? Ainda mais essa aqui, que tem aqui, ó Um motor seis cilindros, 250S com seus tuxos mecânicos Que ficou muito famoso quando foi lançado lá em 1976 Já que dava aí coisa de 30, 40 cavalos a mais em comparação ao modelo de tuxo hidráulico, o famoso 400 Esse carro tem ótima apresentação nessa tonalidade aí azul metálico Se não me engano, o nome da cor é exatamente essa E essa aqui, por ser já 83, tinha as rodas de liga leve da versão do 80 pra frente Que está equipada com quatro pneus Hankook de letra branca Que é o pneu aí que a turma hoje tem colocado, né? O pneu que está na moda Outros itens da versão Comodoro, do ponto de vista externo É os frisos no meio da carroceria, são frisos com detalhes Que também acompanham o desenho do para-choque Que na versão anterior era lisa, né? O carro possui faróis originais CBE As lanternas de pisca estão no padrão correto, inclusive Em sua tonalidade Já tinha o retrovisor do lado direito Vidros verdes, todos os vidros são originais, tá pessoal? Inclusive o para-brisa E com as lanternas traseiras também De época Aqui eu não consegui mensurar se elas são originais ou não Porque não tem nada escrito Mas está no padrão correto Com o frisinho cinza E com os cromos Igualmente em bom estado, tá? Inclusive os frisos de vidro, né? Ela tem todos os frisos de vidro Que equipam a versão Outro item interessante da versão Comodoro Que é a versão que iniciou como sendo a top de linha E depois perdeu o posto para o diplomata É as forrações em tonalidade cinza de veludo Com os bancos conhecidos como os bancos picolé Tá? Um carro muito interessante Tabeliê cinza Infelizmente aqui a gente já possui as trincas, né? As tradicionais trincas Que é uma pena Mas ainda com boa parte da forração original de fábrica ali, ó Como vocês podem ver Console O câmbio de quatro marchas A famosa caixa Clark Que faz o barulhinho Marcando aqui 18 mil quilômetros Mas seguramente já rodou, né pessoal? Já zerou Plaqueta de identificação original, tá? 5P15H Desgaste pequeno de pedais Carpete em bom estado Então o carro Olha que bonito, ó Cinza Cinza Tudo no padrão correto Um carro realmente diferenciado A venda aqui conosco Na Gustavo Brasil, tá? Eu vou abrir o capô Porque eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui Aê Vou pegar pra mostrar pra vocês O coração dessa joia Inclusive eu fiz um vídeo já Dele funcionando E eu recomendo a hora que vocês escutarem nos stories Coloca alto Porque Além de ser o seisão Vou virar aqui Ele tem aquele barulho bonito Que só o 250S tem Como vocês podem ver É um motor vermelho Ainda com pintura original O motor vermelho caracteriza aí A gasolina, né? Nesse ano O amarelo é o álcool Numeração original ali, ó 2JB116NC Os primeiros Ficaram conhecidos Como os motores MC Mas depois saíram outras Identificações de motores Pra demonstrar aí O famoso 250S O carro se encontra Em Belo Horizonte Como eu disse A apresentação de pintura É muito boa Tem os batentes originais Como eu disse Tá com as rodas aí De liga Da versão do Diplomata E já possui A placa preta De colecionador Tá? 319-8836-9733 Esse é o meu telefone Qualquer dúvida sobre ela Pode me chamar Eu tô à disposição E a bateria completa De fotos Como você já sabe É no Gustavobrasil.com.br Vai lá na parte De carros E depois Chevrolet Lembrando que possui Direção Hidráulica De fábrica A famosa Pescoçuda O pessoal inventa nome Pra tudo É isso aí meus amigos Um abraço E até o próximo anúncio Gustavobrasil.com.br Valeu